Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora Olá pessoal, começamos hoje mais um episódio da nova série na frequência podcast H. Meu Filho Tem Câncer E Agora Vamos falar sobre os tipos mais comuns de câncer infantil juvenil e os assuntos que envolvem família, pacientes, profissionais e muito mais. Eu sou Débora Rebolo e te convido a vir com a gente nesse programa. Hoje o tema é Criança não é um adulto em miniatura do qual falaremos algumas das particularidades de ser criança, adolescente com câncer e o que isso tem de diferente do adulto. Afinal, câncer é tudo igual? Hoje eu tenho aqui dois profissionais que eu vou apresentar para vocês e que vão participar desse programa hoje. Aqui eu tenho o Dr. Mário, nosso diretor médico do Hospital Canto de Vemil que está com a gente há 12 anos. Bem-vindo, doutor. Obrigado. E também a doutora Neise, que também está com a gente há 12 anos aqui na instituição e é responsável pelo setor de transplante de medula. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Há um tempo atrás, um futuro não tão distante, a gente ouvia falar que não tinha tratamento para criança, que as crianças bastava usar tratamento igual do adulto, mas a gente não via sobre a gente não via sobre a vida, enfim. É isso mesmo, Dr. Mário. Bom, Débora, eu acho que eu tenho que agradecer que eu estou aqui presente com você e obrigado pelo convite. Eu já estou na oncologia há 32 anos. Então, eu já vi bastante coisa, desde essa primeira frase que você falou, não tem cura. Isso a gente ouvia muito na década de 80 e 90. Mas, graças a Deus, as coisas evoluíram muito. A gente conseguiu encontrar centros que dão tratamento adequado para as crianças. E o prognóstico vem melhorando muito. A gente já viu de tudo pela vida, né, Neice? A gente já está há muito tempo, já viu muita coisa aí pela vida, mas a gente acredita que câncer é uma doença crônica, é uma doença que tem cura, mas ela precisa muito do diagnóstico precoce e de quanto antes ser encaminhada para o oncologista. Eu acho que isso é a mais importante, é pensar em câncer e fazer o diagnóstico e encaminhar o mais rápido possível para centros especializados que possam tratar com dignidade e acolham esses pacientes. Isso é muito interessante porque a gente vai ter um programa só de diagnóstico precoce. Então, a gente tem duas vertentes. Um passado muito ruim na oncologia pediátrica, onde a gente não ouvia que a criança sobrevivia. E hoje a gente vê que sim, muita coisa mudou, né, nesses anos. Então, a gente vê que o câncer sim tem cura, é possível, né, esses tratamentos. E a gente ainda precisa da parceria aí de pessoas que nos ajudem com que os pacientes cheguem mais cedo, né? Isso, a gente precisa da base, né? Porque a gente não está lá na ponta, a gente não está numa UBS, não está numa unidade básica de saúde onde se faz o diagnóstico. A gente está aqui tratando já em nível terciário, quartenário. Então, se a gente não tiver uma instrução boa dos residentes que se formam em pediatria, dos médicos de família que se formam, de pensar em câncer pediátrico, a gente não vai ter sucesso nessa jornada nossa que é de tratar o máximo possível das crianças e que todos consigam chegar a um diagnóstico com câncer. A gente já começa daí pensando que criança não é um adulto em miniatura, né, visto que a história do câncer do adulto é muito diferente, né, e a história do câncer infantil é um pouco mais recente com essas conquistas que o doutor Mário comentou. Doutora Neys, e no transplante? O que a senhora conta pra gente aí que teve de evolução? Como que isso tem sido aí pras crianças? É, acho que o transplante é mais novo, né, do que a oncologia pediátrica em si, ele é bebê ainda, né, então é uma subespecialidade que, pelo menos aqui no Brasil, é de uns 10 anos pra cá que se começou a ter o olhar para o centro específico de transplante pediátrico. Na maioria dos centros, até poucos anos atrás, era criança e adulto tratadas juntas, né, mesmo quando já havia na oncologia o movimento de ter o oncologista pediatra, o transplantador pediátrico é muito, muito recente. E é muito diferente, né, se pra o diagnóstico é diferente, prognóstico é diferente, no momento de se tratar também é muito diferente. Já parte do princípio que criança a gente sempre quer curar. A grande diferença do transplante de adulto e de pediatria é que no transplante pediátrico a gente nunca pensa em, ah, eu só quero dar uma sobrevida. Não, eu quero que aquela criança tenha a expectativa de vida da população normal e hoje em dia com a preocupação de que no futuro ela seja um adulto que nem lembre que ela fez transplante. Esse é o desafio atual hoje. Curar ainda é um desafio? É. Não chegamos lá ainda pra todos, né? Mas eu acho que a grande corrente desses últimos anos, que é um movimento muito interessante na oncopediatria e no transplante agora, é curar e não deixar sequelas, né? Curar e tornar aquela criança um adulto funcional. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo. Ir no ambiente do transplante, dar um ambiente específico pediátrico pra que a criança não fique ali achando que ela não vai sobreviver àquele momento que é realmente muito, muito difícil. Então, são coisas novas, são coisas que o nosso hospital trouxe, né? De ponta, a gente tem aquela estrutura ali no transplante pediátrico desde 2019, onde muitas das crianças passam por momentos muito difíceis e o que a gente vê muito na pediatria. O pai e a mãe estão sofrendo, porque eles sabem que é um momento crucial, que depois do transplante provavelmente não vai ter outra terapêutica se aquilo não der certo. Então, fica com aquele sofrimento próprio do adulto. Agora, a criança, a gente tem conseguido, e isso deixa a gente muito feliz, enquanto ela está ali dentro, ela não consegue ter noção do que está acontecendo. Então, tem brinquedoteca, tem terapia ocupacional, tem físio, tem o dia que faz o bolinho, tem o dia que tem pipoca, e assim a gente vai fazendo com que aquele momento seja o menos traumático possível. Eu acho que o mais legal da pediatria, eu nunca me vejo fazendo adulto, eu não daria para isso, eu acho que o sofrimento é muito maior, porque sofrer, meu Deus, vai dar certo, não vai? E se não der certo, como é que vai ficar? Tem conta para pagar? Tem filho que depende de mim? É muito complicado. Na pediatria, a gente tem a vantagem que é sofrido? É, os pais sofrem, a gente não consegue alcançar o sofrimento daqueles pais. Mas a criança, é possível tratar com o mínimo de sofrimento? É possível, e isso é muito legal. Tem muitas crianças que entram ali na unidade de transplante e no dia da alta elas querem continuar lá, porque elas têm a T.O. que elas gostam, elas gostam da sexta-feira que passa o carrinho de lanche, elas gostam do bolo, de fazer a coisa da festinha. Então, isso é uma revolução, né? E isso é uma coisa que diferencia muito a pediatria do adulto, né? O que é mais legal é que a gente consegue, nessas falas, a gente vê o tanto de tabu que é quebrado quando a gente fala, ah, criança é a mesma coisa, né? Pra que ter isso? Às vezes a gente escuta muito falar, ah, mas tudo vocês querem diferente, né? Porque a pediatria é diferente, né? Eu me lembro que há um tempo atrás eu ouvi isso de uma pessoa, né? Uma pessoa disse assim pra mim, eu não sei como que você consegue trabalhar na oncopediatria, né? Com o tempo vocês vão ficando pessoas frias. E aí eu confesso pra vocês que eu fiquei tão chocada de ouvir isso, porque eu estou na oncopediatria há 20 anos e eu não me vejo, igual a doutora Neys, eu não me vejo fora da oncopediatria, né? E ouvindo isso agora, assim, como é que vocês se sentem, né? Tipo, não é, né? Essa frase que você falou é o que a gente mais ouve, né? Aonde você fala que você lida com criança, com câncer, eles falam, nossa, você deve ter um psicológico super bom. Como que você trabalha isso? A gente trabalha com carinho e amor, né? Eu acho que a gente entrega pros pacientes, entrega pra família, que eu acho que às vezes a gente cuida mais da família do que do próprio paciente, tá? É entregar amor e carinho, né? E lógico, ser sempre muito consistente no que a gente fala e sempre muito honesto, né? A gente não pode enganar. Não pode enganar a criança, não pode enganar a família, não pode inventar prognóstico, não pode inventar tratamento que não existe. Eu acho que a gente tem que ser muito direto, reto e fiel com a família, né? Então, mas da população em geral, aonde você fala, até pra meus colegas médicos quando eu falo, ah, eu fiz oncológia pediátrica, nossa senhora, só você pra aguentar isso. Isso é real e eu acho que a Neide escuta a mesma coisa, né? Você também escuta isso? Ainda mais além de fazer oncológia pediátrica, fazer transplante de mesmo lá, ó. É, eu acho que eu escuto isso o tempo inteiro. Na minha casa eu tenho um irmão anestesista, ele todo dia, quando a gente conversa, eu falo, gente, como que você tá sobrevivendo? Ele não consegue. Porque toda vez que chega uma criancinha pra ele anestesiar, ele sofre por semanas. Então, ele se vê e fala, nós temos a mesma idade, é um ano de diferença. Ele fala, não sei como você consegue todo dia estar ali. Eu falo, gente, eu iria pra ali todos os dias se eu estivesse em qualquer lugar do planeta, eu escolheria, se eu tenho uma certeza na vida, é que eu faria pediatria. Não, pode ser pediatria geral, pode ser transplante, pode ser oncol, pode ser... Mas desde que seja criança, por conta disso. Às vezes eu falo, nossa, você tem que ficar frio pra poder sobreviver a isso. Não tem, é o que o Mário falou, muito pelo contrário. Eu acho que a gente acha em nós mesmos uma sensibilidade pra lidar com aquilo e tornar aquilo o menos sofrido possível, né? Porque se a gente desaba também, o pai e a mãe não querem que tenha alguém lá desabando com eles. Eles querem alguém que não tem, eles possam se agarrar naquele momento que isso. Então, é claro que a gente tem que ter todo um preparo pra poder... Às vezes por dentro a gente tá ali com o coração apertadinho, mas a gente tem que se manter firme pra dar o apoio pra aquela família, né? Não é fácil. Mas que, eu sou suspeita, mas que é muito mais gostoso do que adulto, muito mais prazeroso, muito mais gratificante, isso eu não tenho dúvida, né? Agora, a Neise falando essa frase que ela acabou de falar, né? Da gente precisa ser forte. Quantas vezes eu já não fui acolhido por famílias na hora que fui dar uma má notícia? Como é que foi, doutor? Então, isso é uma história que vive na minha cabeça e acho que a gente não esquece desses momentos, né? Nunca. Era uma mãe de um lactente, né? Que já tinha passado isso, foi quando eu trabalhei em Sorocaba. Já tinha atrapassado por dois tratamentos, uma leucemia. E decidi voar de novo e eu fui dar uma notícia pra mãe de que o paciente não estava indo bem e a gente já não tinha muito mais coisa pra fazer. Era lógico, caí no choro na hora que eu fui falar. E a mãe me acolheu, né? Foi muito interessante. Falou, doutor, a gente sabe de tudo que vocês fizeram, a gente sabe de suas de vocês e a gente sabe que uma hora tem fim. Então, é uma troca. Eu acho que a gente faz diariamente uma troca importante. Eu acho que desmistificando isso, então assim, a gente não precisa ficar frio. Eu acho que, na verdade, quando a gente percebe, nem sei se a pessoa fica, não, mas eu acho que quando o ser humano se percebe frio, é hora de sair. Talvez na oncopediatria, quando parece que não faz sentido, é hora de sair. Eu acho que quando a história do outro não toca mais a gente, né, doutora? Eu acho que na oncopediatria eu acho que eu não consigo enxergar. Eu acho que nem deve, não sei, nunca percebi, ter um perfil que vá pra oncopediatria que seja frio. Eu acho que é muito pelo contrário. Com a idade, a gente vai ficando mais mole. Isso é fato, né? Quando você é jovem, você tá ali, você, nossa, vamos lá, o importante não é vai curar. Eu achei um artigo que tem 1% de chão, então vamos lá, tá na terceira recaída e eu vou. E você fica muito ali focada naquela parte de vamos lá. Com o tempo, é claro que se existe 1% vamos atrás, eu acho que essa é uma filosofia que pediatra tem. Tem 1%, então, o tempo que é atrás. Mas pesa muito, ai meu Deus, como tá essa família? Como tá essa criança depois de tanta coisa? Eu que tô ali já no final, né, as crianças que chegam pro transplante, elas já passaram por um monte de tratamento. É muito raro uma que vem pra gente já na primeira linha. Geralmente ela falhou na primeira, falhou na segunda. Então são crianças que a família tá muito sofrida, a criança às vezes também tá. Já tem uma bagagem, né? É, por isso que eu falei da importância de ter essa unidade de transplante que a gente fez, que tenta desconstruir tudo isso, que é pra brincar, que é pra fazer atividades e tenta parar de pensar na doença. Mas nós todos estamos ali, o médico e a família, ai meu Deus, já fez muita coisa, talvez essa seja a última tentativa. Pode ser. Então, com a idade, o que foi pegando pra mim é que agora, o que tá ali inscrito nos artigos é muito importante, mas o contexto daquela criança, daquela família, o que ela traz, o que ela tá achando daquilo, porque eles são muito espertos. Uma criança de três aninhos consegue saber direitinho o que tá acontecendo. Por mais que ela não verbalize pros pais, e a sensação é que não verbaliza pra proteger os pais e a gente, né? Uma criança de três anos é inacreditável como pode ser tão inteligente. Quem não é pediatra acha que uma criança de três anos é uma criança que você pode fazer o que for, e se engana, imagina, elas sabem. E eles sabem, inclusive, quando não está dando certo. E eles conseguem preparar os pais pra, olha, né, eu vou ficar bem. Eles falam frases que a gente fica assim. De onde que vocês tiraram isso, né? De onde que tirou isso. Então, eles são muito espertos. O que mudou pra mim com o tempo é que hoje eu sou mais sensível a essas coisas, e às vezes é mais difícil lidar com aquilo que não saiu como nos planos. Quando o Mário tá falando. No início, você consegue dar a notícia sem frieza, mas com aquela empolgação mais acadêmica. Com o tempo, a família daquela criança é tão sua família também, e você se põe no lugar porque você tem o seu em casa, você tenta falar, meu Deus, se fosse eu nesse lugar. E aí, às vezes, você precisa ser realmente consolado. O Mário contou essa história, eu tenho uma história, sendo breve, que me tocou muito também. Foi logo que a gente começou, que tinha uma criança adolescente, e ela era muito esperta, já tinha passado por vários tratamentos, e sempre muito resiliente, uma mocinha. E aí, os pais quiseram fazer a festa de aniversário dela aqui. Ela tava com seis meses de transplante. Ela pediu pra convidar todos os amiguinhos do transplante. A gente usou aquele auditório antigo lá da pediatria. Ah, sim. A festa foi linda, todo mundo trouxe presente. Na hora que ela soprou aquela velhinha, eu, que não sou mole em geral, que eu vi a carinha dela, eu já comecei a chorar. Eu falei, gente, o que será que ela pediu? Porque ela... E aí, soprou. Aí, eu já fui me dando um aperto. Passadas umas duas semanas, ela internou, e ela não saiu dessa internação. Ela teve uma complicação, e ela faleceu. E os pais, uma menina muito sofrida, os pais me chamaram na hora que ela faleceu, e falaram, doutora, a senhora se importa em fazer uma oração com a gente? E eu sempre faço, é comum, cada um com as suas crenças, a gente sempre vai. Mas isso me toca tanto até hoje, tem muitos anos, logo que eu cheguei em Barridos, o pai, a gente se deu as mãos, eu, o pai e a mãe, e estava a criança, e o pai falou, meu Deus, faça com que a doutora Neys esteja aqui amanhã, quando chegar um outro paciente, porque a minha já está com o senhor. Diz que ela tem esse sorriso, e essa acolhida para o que chegar amanhã. Dê forças para ela. Gente, aquilo, para um pai que acabou de perder uma filha, eu, é raro acontecer, mas eu tive que sair. Porque assim, é de uma solidariedade, de uma pessoa que tem uma colhida, que eu nunca tinha sentido assim. Eu estava sofrendo, mas eles estavam sofrendo muito mais, e a primeira oração foi que ela esteja aqui amanhã, com esse sorriso, porque assim, a gente tem hora que a gente pensa em desistir, que a gente fala, poxa, eu lutei tanto, onde será que deu errado? E toda vez que às vezes eu falo, ai meu Deus, eu estou fraquejando, eu lembro desse pai, eu falo, meu Deus, que amanhã eu esteja aqui de novo, né? Você vê, são pessoas que têm um coração, a gente não entende, por que uma criança tem câncer? Muitas vezes a gente se pergunta, por que aquela família maravilhosa, que estava todo mundo ótimo até ontem, de repente vem uma notícia dessa? Por que às vezes é verdade, a gente fazer tudo que pode não dar certo? Todo mundo se pergunta, com certeza os pais se perguntam, mas essas pessoas em geral, elas têm uma elevação do espírito, uma caridade, uma bondade, sei lá o que é aquilo, que às vezes eu me pergunto, se eu fosse eu, se eu teria. Eu não sei se eu teria, talvez não, porque quantas mães depois que perdem, não vêm aqui para depois agradecer, né? Então, isso daí é uma coisa que, são coisas da pediatria, quantas mães a gente, o menino forma na faculdade, e a gente ganha o convite para ir. Agora, mês que vem, a primeira paciente que eu transplantei, é que ela vai casar. Lá vou eu, lá em Foz do Iguaçu, sem madrinha do casamento. Olha, daqui a pouco eu sou avó, né? Eu falo, gente, porque é nosso. Ela, doutora, senhora, vem, é lógico que eu vou, gente, o casamento dela é quase igual ao casamento do meu. Eu vou com todo prazer, porque o sucesso dela, da mãe dela, do pai, é o meu também. A pediatria tem isso, né? Sim. E a gente já está recebendo um monte de pacientes que estão trazendo os filhos para a gente conhecer. É, eu com 30 anos, com 30 anos, eu já tenho, acho que bisneto. Ah, com certeza. né? Porque os adultos de óbvios... Filho de paciente eu já conheci muitos, né? E o bom é isso, né? Da pediatria. Você tem a evolução, foi o que a Anês falou, você tem que produzir um adulto funcional, né? Que viva a vida dele ainda pra frente, que tem muitos anos pra frente, né? E que tem a família, constitui a família, que tem a filho, que tem a neto, né? Que tem uma profissão, então cabe a gente, como colôndice pediátrico também, não só tratar, né? A gente trata a doença e tem que readequar ele na comunidade e na família. Eu acho que as vindas desses pacientes com filhos é fantástico, né? Seguiu a vida e foi embora. Seguiu a vida e a gente está nessa vida, né? Porque eles fazem questão de envolver a gente, né? Ainda mais hoje com a rede social, a gente está muito próximo desses pacientes, né? Você falando de rede social, essa semana um paciente nosso postou 10 anos livre dessa doença. Eu vi. Né? O Davi, ele era de Porto Velho, né? Ele é de Rondônia. Ele tratou aqui uma doença grave, um linfoma, foi embora pro Porto Velho, fez fisioterapia, está vivendo a vida dele, já é casado, tem filho e já está morando em Portugal. Então ele teve uma evolução que poucos conseguem subir na vida e esquecer mesmo a doença, mas lembrar que isso fez parte da vida dele, né? Então é uma gratificação quando a gente vê uma coisa dessa imensa. Acho que vem muito de encontros que a doutora Neise trouxe, né? Porque é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Quando vem diagnóstico de câncer, existe uma coisa que às vezes é comum, de tudo para. O pai para a vida, a mãe para a vida, o avô, a criança para a escola, as atividades do ser criança, parece que tudo para e o foco fica no tratamento. Não tirando a importância disso, porque a gente está falando de uma doença que tem uma urgência, ela demora às vezes pra chegar, então ela tem uma urgência em ser tratada, né? Mas essa vida em paralelo é muito importante, né? E eu acho que dentro da Oncologia Pediátrica, com adolescente ou criança, vocês sentem que é nosso dever manter isso ou fazer com que isso também funcione? Além, por exemplo, doutor, de prescrever uma químio, de permitir às vezes algum lazer ou ir para a escola. Como que vocês veem isso? Eu sou um pouco... Como a gente faz a Oncologia, não faz o transplante, a Neise tem que pôr todas as regras dela do transplante pra não ter nada outra complicação. Mas a gente, como a Oncologia, a gente vai prescrever químio, vai ter suas complicações, tudo. Mas eu sempre... Uma das coisas que eu falo pras mães é não põe a loucura sua ficar na sua cabeça em cima da sua criança. Deixa ele viver. Senão as mães fazem uma redoma em torno do filho que ele para de viver. E não é isso. A gente quer lá o adulto, o adolescente, produtivo, funcional. Se você começa a cobrir muito... É incentivo de mãe. É você pegar, colher, trazer pra cima, deixar mais nada acontecer porque o problema já está tão grande que não vamos acontecer mais nada. Mas isso causa um bloqueio psicológico e desenvolvimento da criança que vai ser muito grave lá pra frente. Se isso não for quebrado, a gente vai produzir adultos mesmo problemáticos. E a gente vê hoje em dia os fora de terapia lá da década de 80, eles têm muito problema de sociabilidade. Eles não conseguiram retornar pra sociedade de um jeito adequado. Então isso a gente está quebrando também hoje em dia. O quanto mais a gente puder que a criança mantenha a vida dele normal dentro de uma doença grave, é o que a gente está tentando fazer. E isso é a classe hospitalar. Isso já é um modelo da classe hospitalar que a gente tem dentro do hospital, que a escola pra criança é a atividade dela. Então você tendo a escola dentro do hospital, já não tira ela dessa rotina da escola. E é interessante porque isso é uma garantia da criança por lei. Mesmo que ela esteja em tratamento, estudar, estar na escola, é algo que é garantido por lei. Então é também nosso dever enquanto instituição fazer com que isso seja... Mantido, garantido. Garantido, né? A gente consegue até com que o adolescente que prestava vestibular, o ENEM, a gente consegue com que seja feito dentro do hospital. Então assim, a vida não precisa parar. Eu acho que dá pra viver em paralelo, foco no tratamento. E no transplante, doutora? É. Porque tem muito mais regras, né? No transplante, às vezes, é uma fase um pouquinho mais complicada porque realmente as regras são um pouco mais rígidas, né? Mas ainda assim, isso vem caindo, o que é muito legal, né? Como o transplante é mais novo, a gente vem aprendendo dia após dia. Antes a gente falava, ai, o menino no transplante, quando eu era residente, nossa, o menino no transplante, a fruta vem cozida. Ele não pode comer, porque senão pega, né, bacteriana. Era aquela confusão. Hoje em dia, ele pode comer o que ele bem entender. Então já caiu isso. Então assim, isso já, porque comer, né, gente, é uma coisa que, pra quando você tá passando por um momento difícil, e criança, é uma coisa que é muito importante pra família e pra aquela criança. Então, isso é uma coisa que caiu. O que vem caindo agora é, ai, meu Deus, pode ir pra escola, não pode, tudo bem, veio a Covid, aí atrapalhou um pouco, mas a gente já tava num movimento de volta pra sua vida normal mais rápido. Puxa vacina, antes a gente deixava vacinar antigamente quase um ano depois do transplante. Depois virou seis meses. Agora tem, com quatro meses, se tiver recuperando a imunidade, já pode vacinar. Fez duas doses da vacina, escola. Aliás, mas não, eu vou esperar até o ano que vem. Não, já manda de uma vez. E elas ficam, as mães, os pais, eles ficam tão felizes quando eles vêm na consulta de alta e que eles estão achando que o menino vai ficar na redonda, igual o Mário falou, por mais um, dois anos, porque transplantou. E a gente fala, não, pelo amor de Deus, vida normal, se gripar, tudo bem, já tá vacinado. E vem aquele baque, será que acabou mesmo? Ele pode voltar. E é nossa obrigação inserir de novo. Às vezes o pai fica inseguro, é normal. Nossa, ele teve um diagnóstico, uma doença grave, fez um transplante, será que agora eu mando pra escola e se um coleguinho empurrar ele, ele cair e bater a cabeça? Uai, vida normal, graças a Deus. Eu falei, vida normal, até pra colecionar coisas de criança normal. Então, a gente também tá flexibilizando. Existe uma tendência, ainda não muito pra criança, mas pra adulto, de se fazer transplante em casa. Então, assim, esse é o futuro, né? Vai demorar um pouquinho? Vai, mas com certeza no futuro vai poder adequar a casa pra criança poder só vir pro hospital se tiver uma complicação grave. E assim não perde o convívio com os irmãos, com os bichinhos. Bicho de estimação, ai, não pode de jeito nenhum, agora já pode, né? Nossa, ele tá vacinado, então pode ter a vida normal, é sua família, seu bicho de estimação, seu coleguinha da escola, é cair, é bater a cabeça, a mãe desesperar, nós também que temos uma vida chamada normal. Então, é muito gratificante pra nós e pra família quando a gente pode dar aquele empurrão, pode ir pra vida normal. Ai, meu Deus, e se ele não lanchar na escola e ficar magrinho? Toda criança de 4, 5 anos não lancha na escola, troca o lanche, isso aí vai ser pra gente colecionar, né? É isso, uma coisa que eles não entendem, né, Nath? Que a criança vai ter a vida dele, vai ter sua pneumonia, vai ter sua autite, vai ter suas doenças, vai ter sua diarreia, né? Eu falo que esse pro livro é de coleção das crianças, mas eles dão risada, eu falo, gente, tem que encher agora o livro com a coleção de problemas de criança normal. Caiu, deu ponto, gripou, internau com a pneumonia, quebrou o braço, caiu de bicicleta. A gente fica feliz com isso, mas faz parte da vida, né? O câncer infantil juvenil, nós estamos no centro de referência, então quem conhece a nossa unidade vê que tá sempre muito cheia, né? É assustador, assim. Eu vejo muito quem vem de fora, meu Deus, é sempre cheio assim, né? E, na verdade, ele é raro. Então a gente tem que pensar que foi um, não sei se eu posso dizer assim, um acidente de percurso aí da infância, ela ter tido câncer, então isso tem que passar mesmo, né? E ficar nas lembranças da criança, também as coisas boas que ela viveu dentro do hospital. Então esse carinho, esse afeto, a gente vê muita criança que tem o contato, na verdade, com escola, com questões de higiene, questões sanitárias, ela teve por causa do tratamento, né? A gente tem no hospital vários programas pra trazer essa vida normal, né? A doutora já foi madrinha também no baile de debutantes, o doutor Mário foi padrinho, também já foi madrinha. Então assim, as crianças nessa etapa, né? Mas adolescentes, eles estão, eles têm um baile de debutantes, eles têm o carnaval, né? As festinhas de aniversário, quem faz o transplante tem o segundo aniversário, né? A gente tem as nossas, né? O que é o bolo da pega? Tem até bolão, né doutora? O que é isso, doutora? Eu falei, as vezes a gente escuta, ai, o que é o bolo da pega, né? É, então, tudo naquela tentativa do que a gente estava falando no começo, tentar fazer parecer o mais normal possível, né? Tem aquele filme, né? A Vida é Bela, eu sou fã daquele filme. Nossa, eu também. Eu acho que é nossa obrigação, como oncopediatras, como pessoas da saúde que lidam com crianças, fazer o que aquele pai faz naquele filme, né? É incrível, né? A gente transformar o hospital num ambiente onde, por mais que a gente esteja tenso, por mais que existam seus riscos, que a criança pode achar que tudo aquilo ali é leve, é uma brincadeira, é um jogo, e que no final vai ficar tudo bem, eu acho que é primordial. É uma das coisas que eu não abro mão da gente tentar ali no transplante, é isso. E funciona muito bem, porque criança adere muito bem a essa proposta de vamos lá, por isso, algumas coisas que a gente faz, igual o Mário estava falando, adultos problemáticos, muitas vezes tem a ver com a leitura que se fez do que estava acontecendo naquele momento. Ai, o pai e a mãe deixam fazer tudo, não põem limite nenhum, porque vai que der errado e essa criança, coitadinha, ela é doente, você acha que a criança não lê? Ela fala, meu Deus, eu vou morrer amanhã, porque meu pai e minha mãe não deixam meu irmão fazer nada e eu faço tudo. Ela precisa de limites, né? Então, o limite é uma coisa que tem que vir, mas a recompensa também tem que vir. Acho que é igual qualquer criança, tem um momento que isso eu posso fazer? Não, com câncer, sem câncer, é para o bem dela, porque a gente acredita que ela vai sobreviver lá na frente, não precisa do limite hoje, mas ela também precisa daquele momento em que, ai meu Deus, foi tão sofrido até agora, eu estava com diarreia, estava com mucosite, não comi nada, vamos fazer uma festinha na hora que a medula pegou para celebrar que eu venci? E o bolo da PEG é isso, a gente tem aqui o costume de fazer, não foi com a minha chegada, já tinha aqui no hospital, eu achei muito legal e a gente só deu uma melhorada nisso na pediatria, porque a pediatria exige decoração, um tema específico, os adultos só o bolo já está bom, então a gente só foi aprimorando, como que é esse bolo? Assim que a criança entra no transplante, assim que infunde a medulinha, a gente cola na parede um bolão, todo mundo tem o direito de opinar, menos eu, façam suas apostas, eu não posso apostar porque eu sempre ganho, aí o povo me deixa mais apostar, então tirando eu, todo mundo aposta e a gente faz aquele jogo de quem vai ganhar, e antes a gente fazia até um prêmio para quem ganhasse, mas agora tanta gente ganha, você acerta o dia, você acerta o dia, mas é que agora a nossa equipe é grande, a gente não tem pernas para fazer o prêmio, mas às vezes a própria família faz, uma caixinha, eu tenho várias caixinhas, coisas com a Teó que ganha naquele dia, e depois que a medula pega, a gente faz a festa, a festa é com o tema que a própria criança e a família escolher, ah, eu escolhi a Peppa Pig, então a família e a criança, enquanto estão naqueles 20 dias até a medula pegar, vão ganhar os recortes para fazer a decoração, então são eles mesmos que fazem, eles preparam a própria festa, eles participam, os convitinhos, o que vai colar na parede, a criança pinta o desenhinho e fica lá, e no dia da festa, Teó ajuda colocando os palitinhos, tem a plaquinha, minha medulinha pegou e vem o bolo com o sabor e com a decoração que a criança escolheu, quando é lá dentro da internação, somos só nós e como não pode entrar só o pai e a mãe, quando prefere fazer no hospital o dia, a gente chama os irmãos também, então é um momento que é a celebração máxima, na vida, porque merece, aquele sofrimento todo passou e uma etapa foi vencida, acabou? Não, não acabou ali, mas a etapa principal foi vencida, então precisa celebrar, e a gente já teve, ah, eu quero do Chaves, eu quero da Minnie, eu quero, e quando a gente pode, a gente arruma fantasia, a gente se veste, a gente faz performance, a gente faz o que a criança quer, e é muito, muito legal, eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, é comemorar as pequenas vitórias, não pode deixar de, ah, eu vou comemorar só quando ele tiver cinco anos de tratamento e está curado, não, vamos comemorar que a medulinha pegou, vamos comemorar que voltou para a escola, vamos comemorar que liberou o adolescente, liberou para o show, vários adolescentes, eu liberei para ir no show do U2, nossa, é a minha alegria ver aqueles meninos lá, pulando, eu não estava lá, mas achei que eu estava, porque todos me mandaram vídeos, vibra com eles, vibra com eles, então, comemorar, isso a gente aprende muito e os pais aprendem com a gente, vamos comemorar, Vitória, a gente está na UTI, gravé, entubado, vamos comemorar que hoje não aumentou o parâmetro da ventilação, vamos comemorar que hoje tirou isso, vamos comemorar que amanhã vai tirar o tubo, e a gente vai comemorando junto, e essa alegria, às vezes quem está de fora é difícil entender, mas é uma alegria, é uma coisa, que você fala, gente, é uma vibração como se estivesse ganhando na loteria a cada dia, porque o dia que ele tira aquele tubo e ele já acorda com aquele sorrisão, não tem nada que pague, ganhei, 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 às vezes chega alguém que é de adulto, fala, como que você consegue, gente, estar ali, mas nós, a família, a gente está ali, nossa, ele saiu do tubo, a gente aprende a valorizar no transplante, a gente valoriza 20 neutrófilos, nossa, já tem 20, o que é isso para o Mário, zero? Para eles, meu Deus, para mim, começou a subir, agora está ali, aprender a comemorar, e eu acho que essas coisas ensinam a gente enquanto profissional, mas enquanto pessoa, a gente se torna um ser humano diferente, a gente busca ser cada vez melhor, mas eu acho que esses tipos de vivências fazem com que a gente reflita também e também consiga influenciar um pouco o nosso meio, né? O doutor Mário, a doutora também trouxe, mas o doutor Mário teve uma fala muito concisa aqui sobre um momento delicado, né? De dar más notícias, de dar boas notícias, como que o senhor se prepara, assim? Ou, vocês se preparam para dar essa notícia? Como que é? Quando precisa dar uma notícia não tão boa? Eu acho que a gente não tem o preparo. Eu acho que é que nem eu e a Neyse viemos hoje pra cá. Viemos disposto a apresentar o que a gente faz na vida, o que a gente... Não tem um script. Eu acho que é difícil a gente ter um script na vida. Eu acho que é a mesma coisa que a gente faz com o paciente. Eu acho que a gente não vai lá ensinar, a gente não vai fazer uma cena para explicar para a mãe que o paciente ou está melhorando ou está piorando. A gente vai, se entrega na consulta e o que vier a gente vai levando e vai dando as respostas. Às vezes não é a resposta que a mãe está querendo ouvir, mas a gente tem que saber levar. É lógico que a gente se prepara no sentido da gente saber como o paciente está, saber a história do paciente, a gente conhece o paciente, a gente sabe o resultado dos exames, a gente sabe todo o paciente como ele está. Mas na fala, quando a gente vai falar com o próprio paciente ou com a família, a gente vai, se entrega no momento e vai. Coração aberto. Sim. Acolher e a troca. O que a gente perceber que a mãe está precisando de saber, a gente vai falando. O que ela não quer saber, a gente guarda para outro momento. E a gente vai. Enquanto a Ney estava falando, eu estava pensando aqui. O câncer pediátrico é a mesma coisa do que uma doença crônica. É a mesma sensação de uma mãe que tem um paciente renal crônico. A mesma coisa que um paciente que tenha doença neurológica crônica, doença psiquiátrica crônica. Então, o câncer entra nessa história, só que a gente consegue levar a cura. O renal crônico vai se curar quando fizer o transplante. O neuropata, às vezes, não cura, ele vai ficar convulsivo para o resto da vida. Mas a adaptação, para mim, é a mesma. É o mesmo de ter um paciente com câncer, é a mesma história de um paciente com renal crônico com um paciente com um neuropata crônico. A família vai levar esse problema para a vida inteira. A gente só precisa que esse paciente não leve essa história para a vida inteira. Porque, graças a Deus, do câncer a gente tem a cura. Um neuropata crônico, às vezes, não tem a cura. É conviver com isso. É conviver com isso. Mas a criança com câncer, ela tem a chance de ter uma outra vida. de poder viver a vida o resto da vida sem ter esse problema novamente. E seguir a vida. Eu brinco que o câncer ele deixa marcas, né? Então, muitas cicatrizes, cirurgia, e a gente deixa lembranças. Então, é legal conversar com pacientes que fizeram o tratamento da infância, ou às vezes, encontro pacientes de 20 anos atrás, e aí, assim, o que você mais lembra? E aí, assim, se a gente pudesse listar, eles falam, ah, eu lembro das furadinhas, tal. Aí, lembro do bolo, lembro da festinha, lembro de não sei o quê. Então, trazer isso pra ele ajuda também pra que ele minimize os traumas do futuro, né? E ele não tenha medo de, de repente, ter um filho, ou de, de repente, né? A gente não sabe como é que vai ser a vida ali pra frente, né? Pensando, falando em idade, né? E voltando, que criança não é adulta em miniatura, doutora, qual foi a criança mais jovem que já fez um transplante ali? Ah, e a gente já fez com menos de um aninho, acho que foi nove meses no momento do transplante. Nove meses. É. Porque a gente, como nós somos um centro de referência pra as leucemias mielomonocíticas juvenis, né? Eles são muito pequenininhos. Então, a gente já teve criança que chegou pra gente com quatro meses e transplantou com nove meses. Bebês. A gente tem muito bebê. Muito bebê. Por conta das... Os TCG sacrais também, agora a gente tá tendo bastante criança que dentro do útero já tinha, né? Aquele tumor, aí descobriu na gravidez, aí tirou, não foi suficiente o tratamento, teve que consolidar com o transplante. Então, agora a gente tá cheio de bebê lá na unidade, que é uma delícia, né? que bebê, assim, eles não sabem que eles estão ali direito, eles ficam brincando e faz aquela festa. Então, a gente tem crianças muito pequenininhas. Quando é um transplante da criança pra ela mesma, os pequenininhos às vezes é um pouco difícil, porque vocês têm que coletar a célula de um bebê muito pequeno. É muito pequenininho. Mas quando é um transplante que a criança vai receber de uma outra pessoa, não tem esse problema. E, né, pegando o tema que não é um adulto em miniatura, os médicos de adulto não acreditam nas doses de químio que a gente dá pros nossos pequenininhos. se a gente, qualquer um de nós três, tomar uma dose da químio que o nosso paciente de 10 quilos toma, a gente não levanta nunca mais. E isso é tratamento também, né? Toda, toda, toda. Mas você imagina um transplante que você junta toda a químio numa só. Mas, assim, tanto que, pra falar que a pessoa é velha, né, pra transplante, é do 40 anos. Quem tem mais de 40 não aguenta desaforo em termos de transplante, né, gente? Só transplante que eu tô falando. Então, assim, aí a pessoa tem 41 anos, eu consigo fazer um regime que a criança tolera tranquila? Imagina, eu não consigo. Jamais. As crianças, e quanto menores, mais dose eu tenho que dar porque eles metabolizam muito, muito, muito rápido. Então, eles aguentam, a gente brinca, aguentam muito desaforo, né? E como a cara, às vezes, normal, você fala, gente, né, os maiores, eles aguentam também, mas já começam, às vezes, algumas coisas da, o metabolismo é diferente, e eles lidam um pouco pior com a toxicidade, se preocupam, ai, meu Deus, minha boca tá ferida, será que eu vou conseguir comer na Páscoa? Então, eles já tem aquela coisa, eu já antecipo lá pra frente se eu vou conseguir ou não, e aquilo já traz o sofrimento. O pequenininho, hoje ele não comeu, amanhã eu dei a morfina, ele comeu, ele já não tá mais sofrendo, né? Então, é muito diferente em termos de, a gente busca sempre a cura, nunca tem só prolongar sobrevida, pelo menos no transplante, aguenta sempre protocolos muito, muito tóxicos, né? E quanto menorzinho, provavelmente, e proporcionalmente, uma dose bem maior de quimioterapia, né? Eu acho que pela quantidade de pacientes que a gente tem, a quantidade de complicações que a gente tem é muito pequena, né? Eu acho que uma noção é mais ou menos, a gente tem uns 500 pacientes em tratamento, mais ou menos isso, a gente tem 20 leitos, 20 leitos pra intercorrência, então tem muita criança que poderia ter intercorrência e não tem tanta intercorrência, né? Então, isso foi outra coisa que a evolução da oncologia permitiu, né? A gente tem centros mais especializados, mais capazes de fazer quimioterapia e com maior prevenção dos efeitos adversos, né? Então, hoje em dia, o tratamento do câncer infantil tá bem mais seguro, né? E com bem menos complicações do que a gente via também há 30 anos atrás. A gente aprendeu a lidar com a quimioterapia em criança, né? Então, a criança não é o adulto pequeno e miniatura, né? Então, a gente conseguiu adequar o que a gente faz com a prevenção dos efeitos adversos. E isso consegue ficar cada vez mais fora do hospital, não longe, porque é importante que esse paciente esteja perto do hospital, mas, por exemplo, o manejo de um efeito colateral, né? Então, a gente sabe que a criança vai vomitar muito, então tenta de tudo em casa pra que ela não tenha que voltar ao hospital e, às vezes, né, ficar relembrando as coisas ruins. Então, a doutora comentou, né, de alguns lugares que já fazem um transplante em casa. Doutora, tem gente que pensa que transplante é uma cirurgia. Conta pra gente por que que transplante de medula não é uma cirurgia? É, muita gente, até médicos, às vezes, né, como é uma subespecialidade lá, poucas pessoas vão submeter um transplante de medula, então é realmente um conceito que é muito disseminado, né? O transplante de órgãos, tirando a medula, todos são uma cirurgia. Então, quando você fala, faz um transplante, o que você imagina? Tirou o órgão de um e colocou no outro. Colocou no outro. Igual a gente vê no filme, na série, é assim que a gente imagina. Mas como a medula óssea não é um órgão sólido, né, a medula é o tutano do osso, aquilo que fica ali dentro, aquele caldinho que tem dentro do osso do frango, que muita gente gosta de chupar, aquilo ali é medula. Então, não tem jeito da gente fazer cirurgicamente. Num passado, até já se tentou. A gente tirava a medula dentro do osso e colocava dentro do osso de quem ia receber, porque a gente achava que se a gente colocasse direto dentro do osso, funcionaria mais rápido. Funcionava pra órgão. Mas a natureza é muito esperta. Se você colocar direto no osso, sai tudo do osso, circula, circula, e dali a 20 dias volta pra lá. Então, hoje em dia, a gente já sabe, faz direto no sangue. Então, quem vai doar, provavelmente vai, quando é criança, levar umas fincadinhas lá atrás, no osso da bacia, a gente tira aquele tutano, aquele sangue grosso, com algumas agulhadas, depende do tamanho de quem vai receber, e depois aquele sangue, é igualzinho uma transfusão de sangue, é dado pra quem vai receber por um catéter, como se fosse uma transfusão de sangue. Tanto que, às vezes, os pais falam, mas o transplante é isso, ele passou o transplante inteiro dormindo, porque a gente dá um antialérgico, a criança dorme, e fica pingando. Se eu não contar que ali a medula falar que é um sangue normal, todo mundo vai acreditar. Então, pode passar despercebido. O transplante já aconteceu, né? Isso, e pra quem vai doar também, é um processo muito simples, né? A gente faz um buraquinho, não tem ponto, não tem nada, um buraquinho atrás, no osso aqui atrás da bacia, um de cada lado, e a gente vai aspirando. Ou, algumas vezes, nem isso, a pessoa pode doar pelo próprio sangue, o sangue passa por uma máquina, filtra, e faz uma bolsinha com as células-tronco. O momento do transplante é muito simples. Tudo que envolve o transplante aqui é complicado. Porque a natureza é esperta, nós não somos tão perfeitos quanto ela, então a gente tem que ficar enganando aquilo ali, aquela medula nova, pra ela não saber que tá no corpo diferente. Então, na hora que recebe, é tranquilo. Tem a químio primeiro, destrói a medula velha, vem a medula nova. Os próximos dias é que são críticos, porque a criança não tem nem a medula dela, que já foi destruída pela químio ou pela rádio, e não tem a medulinha nova, que a gente já colocou, mas ela ainda não funciona. Não tá trabalhando, né? Então fica lá zero leucócito, zero plaqueta, ai meu Deus, é um momento complicado. Depois que a medula pega, aí a vida começa a ficar um pouquinho mais próxima do normal, mas até virar normal, vai um ano, porque precisa que a imunidade também vá se recuperando do lugar. Ô Ney, tem muita gente que confunde a medula também com a medula espinhal, né? É, muita gente. Eles acham que vão pegar a medula. A medula espinhal é aquela que quando alguém sofre um acidente de moto na cachoeira, fica paraplégico. Muita gente fala, nossa, mas se der errado vai ficar paraplégico. Não, a medula espinhal é aquele feixe de nervo que passa ali dentro do osso. A nossa medula é a fábrica do sangue, é o tutano que tá em todos os ossos. É muito diferente, né? Você já passou, pensando nisso, né? Ai, eu acho que é isso, pode ser que fique, né? Com alguma sequela. O senhor já teve alguma família, algum paciente que recusou ir para o transplante? Não. Nesses anos todos? Não lembro, não. A gente lembra? A gente teve uma vez, que eu achei até muito sábio, porque o menino tá vivo, lindo, maravilhoso até hoje. Quando a gente tava começando o ato, que é o de pai e mãe, a gente teve um pacientinho da oncopediatria que só tinha a mãe, indígena. E a mãe falou, a minha cultura não me permite sacrificar a mãe, porque a mãe é a provedora de tudo. Se eu fizer um procedimento, por mais que eu queira muito salvar meu filho, se eu fizer um procedimento e acontecer alguma coisa comigo, todos os meus, e ela tinha muitos, eles vão ficar, pela cultura da tribo, eles vão ficar desamparados. Então a senhora, por favor, arrume um outro doador, porque eu não posso me submeter a isso. Nós fomos tudo quanto é lugar, fomos nas tribos, achar doador, não conseguimos. Era uma indicação de transplante que existia, mas o menino remitiu com a quimioterapia, ele tá moço, ele vem de vez em quando, lindo, maravilhoso, e eu falo, mãe, coração de mãe, né? Exato. Tá lá, não fez. Hoje em dia, o Aplo evoluiu, a gente consegue já achar um tio, um primo ali, mas naquela época, foi logo que eu cheguei aqui em Barredos, era passinho, então a gente usava pai, mãe e irmão. Não usava tio, primo, nada disso. Só pra deixar claro, né, pra quem tá ouvindo a gente, Aplo é quando vem da família, não irmão. É, Aplo é um... Só pra ficar claro ali, Aplo é um tipo de transplante que foi uma revolução dos últimos 10 anos, que a gente consegue fazer um transplante de alguém que é da família, mas que não é totalmente compatível. Não é totalmente, é. Então o pai é sempre metade compatível, a mãe, então não é uma metade compatível qualquer, mas é uma metade compatível da família que herdou aquela metade inteira. Então o pai e a mãe sempre são, os filhos sempre são, né, com seus pais, e os irmãos ou podem ser totalmente compatíveis, ou Aplo, que é metade, ou totalmente diferentes. E eu posso ter primo de primeiro grau, tio, que também seja Aplo idêntico comigo, tenha metade igual. Isso é uma revolução, né, na medicina, porque hoje em dia ninguém fica mais sem transplante por falta de doador. É raríssimo alguém que não tenha algum parente. Antigamente isso acontecia, né, enquanto não achava o doador, né, e que ele tinha que ser o mais compatível possível, às vezes a criança morria, né, na fila, a gente fala, perdemos a criança pra fila, porque não achavam o doador. Quando eu cheguei aqui, o que a gente tinha muitas vezes, né, Neysia, era a falta de indicação social daquela família pro transplante, né, e hoje também diminuiu bem, né, eu acho que isso é muito importante, Antigamente a gente contraindicava algum transplante pela condição socioeconômica da família, né, que isso melhorou muito também. Os cuidados têm que ser bem intensivos, não é pra deixar hospitalizado tanto tempo, né, porque se não pega infecção hospitalar, então o pós-transplante é um momento realmente delicado, tem que estar perto do hospital, usa medicações que fazem a medulinha nova não funcionar, então a família tem que ter uma estrutura mínima, e que às vezes a gente via que aquela família, por mais que ela não queria, ela até queria, mas ela não conseguiria então o pessoal dá um com a pediatria, já falam, não, nós vamos fazer uma nova linha de químio, vamos manter na químio mesmo, porque a chance dessa criança ter uma complicação muito grave no pós-transplante, porque a família não consegue se estourar é muito grande. Graças a Deus, hoje em dia, nossa, nem tem quase, né, Mara? A gente consegue se adequar, mas... Mesmo porque a gente também usa dos alojamentos como uma coisa de apoio, né? O alojamento, a equipe multi que orienta muito, né, então hoje em dia é muito, muito raro e também a gente não tem essa filosofia que embariza, a gente tenta resolver o problema primeiro social, familiar, para que essa família não perca a chance de transplantar. Tudo como um planejamento, né? Sim, é. E o momento da indicação do transplante, ele vem dos clínicos? Como que é? Ou todos eles têm que passar a consulta com a doutora? Como que é a doutora? A indicação é oncológica. Não são todos os tumores que podem transplantar, né? Geralmente a gente está transplantando hoje bastantes tumores sólidos que a gente não transplantava, a gente transplantava, a maioria era erematológica, né? As leucemias, os linfomas. Mas eu acho que uma particularidade, né? Do nosso serviço transplantar tanto sólido, né? A gente já tem mais. É comum de ver, né? As indicações do transplante, elas são bem específicas, existem consensos. São dos oncologistas pediátricos. Porque sempre... É, o oncologista precisa ter esse... Isso. É, a gente tem que conviver. O oncologista fala, nossa, essa criança está no momento que precisa do transplante, vou marcar com o transplante. Aí no que marca, a gente avalia aquele caso, pra você o momento é aquele mesmo, ir atrás de doador, e quando é tumor sólido, pra criança coletar. Mas quem indica? Quem atendeu? Então, e a gente só recebe aquela indicação. Aqui o marido é coletante de tumor sólido, porque aqui em Barretos a gente é o centro que recebe os tumores de células germinativas. Então a gente faz muito tratamento pra tumor sólido. Mas no geral, a grande indicação de transplante realmente são as leucemias, né? Barretos é meio diferente porque vem muito mielodisplasia e tumor sólido. É, tumor sistema nervoso central é uma indicação cada vez maior, né? pras crianças. Nós não somos o centro de referência, mas pra mim transportar. Então, à medida que a medicina vai avançando, as indicações vão aumentando. E a gente tá indo junto com esse avanço, né? A gente tem uma estrutura, né? Tanto de profissionais médicos quanto da equipe múltipla, uma estrutura que vai andando junto com essa evolução. Exato. A doutora falou, o transplante é muito mais novo do que a oncologia, mas a oncologia é muito mais nova do que a oncologia de adulto, né? Então a gente vê um crescimento muito rápido e a gente tem que correr. E a gente tem essas parcerias com instituições Estados Unidos e fora daqui, justamente pra ajudar com que a gente sempre esteja ali pronto pro que tiver de novidade, né? A única coisa diferente um pouquinho é que as novidades dos pacientes pra adulto demoram mais tempo pra chegar na pediatria. Muito mais. Porque os testes e os estudos em pediatria, principalmente por causa do volume de pacientes, às vezes é muito difícil você acumular um número de pacientes adequados pra você fazer um estudo comprovando que aquela droga é eficiente em pediatria. Então em pediatria é sempre a gente a última a receber as drogas novas e são as últimas a receber também verba verba pra pagar esses tratamentos, né? A gente escuta muito isso, né? Ah, eu tive um vizinho que entrou pra pesquisa, né? Tratou isso. Então, se a criança fosse um adulto em miniatura a gente podia usar as mesmas coisas com dose pequenininha, né? E não é. Então até essa droga ser desenvolvida pra criança vai muito tempo, né? Não, até pra você descobrir a dose mesmo daquela que a criança seja segura, né? Como a Nensi falou anteriormente às vezes a gente usa dose muito maior em criança do que em adulto, né? Inversalmente é proporcional ao que o pessoal pensa então pra criança dá metade da ampula às vezes não pra criança a gente tem que dar três ampulas Então eu acho que isso também tira, né? Alguns dos mitos aí que a gente escuta E eu acho que muito desses estudos às vezes as mães vêm perguntar é muito daquilo que a gente falou quando tem um adulto com câncer ele já falhou a vários tratamentos ele vai pra esses estudos que é pra prolongar a sobrevida Então ele vai esse candidato Nós da pediatria a gente luta até o final pra tentar curar por isso que tem também esses estudos de droga que tá testando a pessoa se voluntaria ali ah, se ganhou um mês a mais na sobrevida o estudo fala não, já teve o efeito quem vai fazer isso com uma criança? Então por isso que muitas vezes essas drogas também não tem pra criança porque a gente visa um tratamento curativo Chegamos ao final desse episódio Agradeço a presença dos nossos convidados Dr. Mário, Dr. Anês Espero que vocês tenham curtido também Dr. Mário Deixei uma mensagem pra quem tá ouvindo a gente Eu queria agradecer agradecer a você Débora pelo convite a toda a equipe da produção e agradecer e espero que o público tenha entendido o que a gente quis deixar como mensagem aqui e estamos à disposição pra novas informações e estamos abertos a tudo Muito obrigada Muito obrigada também é sempre um prazer imenso estar aqui é sempre uma troca muito importante e estamos aí à disposição pra quando precisar Obrigada Obrigada gente Bem, você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida ou no canal do YouTube e a gente se vê nos próximos episódios Hospital de Amor apresentou Podcast Meu Filho Tem Câncer e agora a gente se vê